Esse maluco aqui, ele é um cineasta, né? Mas vamos ver qual que é a sinapse? Ó, vamos ler aqui pra todo mundo saber o que é Backrooms, ó. Deixa eu... Porra, você sabia não? Eu quero ler, sozinho. The Backrooms é uma lenda urbana e creepypasta que conta a história de um interminável labirinto de salas de escritório geradas aleatoriamente. Fala dele, homem. Eu tô envolvido, hein? É caracterizado pelo cheiro de tapete molhado, paredes com um tom monocromático de amarelo e lâmpadas fluorescentes zumbindo. Como entrar nas Backrooms? Guia básico das Backrooms. Beleza, vamos ver. Vamos ver. Antes da gente ver o vídeo. As Backrooms são uma anomalia espacial... Calma aí. As Backrooms são... As Backrooms são uma anomalia espacial fora da realidade que conhecemos. O tempo não funciona do mesmo jeito. E existem entidades perigosas vagando pelos diversos níveis existentes. Esse guia é destinado para os iniciantes que estejam fisicamente e mentalmente preparados para o Backrooms. Você está? Vocês estão? Fala comigo. Vocês estão prontos? Vocês no chat, vocês estão... Quer ou não quer? Como entrar nas Backrooms? Ao entrar nas Backrooms, é preciso noclipar. Pra você que não tá ligado noclipar... Noclipar... Noclip é uma parada que eu acho que tem no Minecraft, né? E tem no CS também. Tem muitos jogos, né? Vocês estão ligados o que é noclip, né? É tipo assim... Você voar pra fora da realidade. Tipo... No CS era você sair fora do mapa, tá ligado? Noclipar fora da realidade é como se você pudesse quebrar a Matrix e ir pra uma parte do mapa onde... Tecnicamente nada pra você ir. Tá ligado? Não existe um método garantido pra conseguir facilmente, pois acontece de forma inconsistente. No entanto, existem algumas dicas para aumentar as probabilidades de entrar nas Backrooms. Uma maneira é encontrar uma entrada. Essas são falhas na realidade que levam às Backrooms e são extremamente raras de ocorrer. Tais entradas incluem paredes que são mais escuras do que o normal ou que não parecem projetar uma sombra. Portas que não existiam anteriormente e que parecem estar fora do lugar. Áreas que dão a sensação de mal-estar onde nos sentimos extremamente em perigo. Que isso? Sob a hipótese de ser extremamente rara de ter encontrado uma entrada para os Backrooms, não se aproxime a menos que esteja devidamente preparado. Assim que tiver os suprimentos necessários para sobreviver, basta entrar na parede descolorida ou na porta fora do lugar. Alguns podem chegar às Backrooms na sua primeira tentativa. Enquanto outros podem levar centenas de tentativas. Tudo se baseia na sorte, ou melhor, na falta de sorte. Só para saber o que vocês levariam para uma Backroom. Além de arma. Acho que todo mundo levaria uma arma, né? Eu ia tentar levar meu celular em um modem para fazer uma live lá dentro. Água? Eu? Que isso? Eu não, porra. Levaria umas p... Levaria umas p... Uma JBL, tá ligado? Para estralar lá um MC Gui. Um Back? Um Back também, pode ser. Se de alguma forma tiver sorte, na maioria das vezes azar, suficiente para alcançar os Backrooms, é muito provável que se encontre no nível 0. Em ocorrências raras. Em ocorrências raras, tem havido relatos de outros inicialmente se encontrar no nível 1 ou no nível 2. Aceitando o seu destino. Se você eventualmente tropeçou sem querer dentro da Backroom, a primeira coisa que deve fazer é não entrar em pânico. O pânico provoca a perda dos sentidos, tais como os sentidos de direção que podem fazer perder o rumo e fazer barulho. Que podem atrair visitantes indesejados que podem causar na sua morte. Que isso? Itens para transportar. Kit de primeiros socorros. Mochila Armas Temporizador ou relógio Garrafa d'água Fonte de alimento De preferência uma que não expira rapidamente, como comida enlatada Saco de dormir Eu não vou dormir nem dessa porra não, você tá maluco? Roupa reserva durável Eu vou ficar com a mesma roupa, eu não vou trocar de roupa Lanterna ou farol Ok Equipamento especializado Casaco espesso Luvas e joelheiras Óculos de visão noturna Mano, isso que é foda, né? A partir de hoje você vai ver Conforme essa lenda for ficando mais famosa Você vai ver um cara com óculos, mochila, arma Tentando entrar na parede assim, tá ligado? O cara tá tipo, aqui é a parede O cara tá lá tentando entrar na parede assim, ó O cara tá armado assim com capacete, arma E tentando entrar assim na parede assim, ó Tá ligado? Pra ir pra backroom, mano Você vai ver Começa a olhar depois, você vai ver Numa dessas, sabe aqueles vídeos Daqueles malucos tentando entrar na caixa de som? Já viu o vídeo do Noé entrando na caixa de som? Noé entrando na caixa de som Na rave, né? Rave Entrando na caixa de som Será que tem isso? Olha isso aqui Olha isso aí, ó Às vezes o maluco tava tentando entrar dentro da backroom Ele tá tentando entrar dentro da caixa de som, mano Olha lá, ó Então uma dessas você vai começar a ver isso por aí Vamos ver Cadê? Eu quero ver o nível zero lá Qual que é esse nível aqui? Fala qual que é o nível que ele tá aqui Não fala, né? Bom, só quero ver aqui Uma dica do Ó, entidades Caralho, entidades As entidades são os principais habitantes E a vida nas backrooms Pode variar altamente Perigosas e dóceis Abaixo estão listadas todas as entidades conhecidas e documentadas Não Documentadas Eu duvido Documentadas Rounds São entidades humanoides nuas com cabelos negros despenteados na cabeça e bocas gigantescas cheias de dentes afiados Smilers São humanoides extremamente agressivos que tendem a se esconder nas sombras e corredores escuros Clumps Clumps São bolas de braços e pernas com muitas aparências únicas Dullers São criaturas silenciosas, geralmente encontradas nos níveis inferiores das salas dos fundos Deathmots Mariposas da morte São mariposas gigantes do tamanho humano que habitam as backrooms Window Fazendo jus ao nome, são janelas e não o sistema operacional Sua aparência depende do local onde se encontram Caralho, tem um bicho que é uma janela Howlers São criaturas nunca vistas que emitem um uivo quando alguém entra nas backrooms Skinstealers Se acontecer que você encontre um humano que parece um pouco desligado ou com poucos pontos visíveis no corpo Provavelmente seja um skinstealer Rouba-pelis É um rouba-pelis, cara Os Faceling São entidades humanoides que aparecem como humanos comuns com manchas de pele lisas Que isso, cara É muito bem feito, né É muito bem feito, né, cara Porra, é uma lenda muito bem feita, mano Vamos olhar então os vídeos de backrooms Só, só, só Só falando uma parada pra vocês Uma parada mesmo Tá ligado o Slenderman, né O Slenderman não tem rosto Vocês vão entender por que eu tô falando isso aqui Uma vez Eu juro pra vocês Eu lembro exatamente Eu tinha ido num lugar chamado Alemão Jogos Alemão Games Que era um lugar onde eu alugava fitas De Nintendo Perto da linha do trem Lá No 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 Jardim Campinas No Novo Horizonte Aqui no Grajaú Alemão acho que não existe mais O Alemão Games Enfim Voltando de lá um dia Eu e um amigo meu Que era o William Que morava lá na minha rua Eu juro pra vocês Que a gente tava de um lado da avenida Perto da linha do trem E do outro lado da avenida Tinha uma família toda de preto Como se eles tivessem tipo Vindo de um Velório assim Tá ligado? Como se tivessem vindo de um enterro Moleque Eu juro pra vocês Eu juro pra vocês Era a mãe O pai E três crianças Só que uma das crianças Não tinha rosto Eu não tô de sacanagem Vocês tá ligado? Que eu nem acredito nessas porra aqui Não tem porque eu meter esse louco aqui Não tem porque eu meter essa fic Juro pra vocês Uma da porra das crianças Não tinha rosto Era liso Mano Tô ligado que vocês vai achar Que era mentira Mas não é mentira Juro pra vocês Não tinha rosto da parada Não tinha rosto da parada Eu não tô de sacanagem Eu ainda falei pro William Falei Mano caralho Olha aquilo ali Na hora que eu falei isso Todo mundo da família Meio que tipo Se escondeu assim Tá ligado? Meio que tipo Começou a esconder o moleque Tá ligado? Juro pra vocês mano Tô falando Mano Sem maldade mesmo Fala tua Sumida aí Como é que ela vem Dando sub de presente Pra rapaziada do chat Mais 5 hein Que é isso Eu nem sei quantos subs Ela já deu pra nós mano Valeu viu Deus te abençoe Sumidona Obrigado pelo sub de presente E agradeçam aí Quem ganhou o sub de presente Da Sumida aí Agradeçam aí mano A droga tá acabando com o cara E aí alguém vai entrar na backroom Sem querer Tá ligado Sim Legal Como quanto mais? Um pouco mais Um pouco mais Um pouco mais Sim Sim Vamos lá Meu Deus Meu Deus Moleque do céu mano Eu acho que se eu tô Um dia na minha vida Eu tropeço e caio na backroom Só rapidamente O que vocês fariam? O que vocês fariam? Backroom é uma lenda rapaziada É uma lenda É uma lenda Não é? Isso aqui não é o Nossa Olha como é real Olha como o bagulho é todo Não É uma lenda Tá ligado? E o cara fez um vídeo baseado na lenda Mas o que vocês fariam Se fosse verdade Mano Você tropeçasse E caísse na backroom Essa porra não tem sala Não tem nada Hello Hello Hey guys É como se fosse o 7 além Eu nunca ouvi falar do 7 além Nunca ouvi falar do 7 além Não sei como é que é O que é esse backrooms? Porra mano A gente acabou de ler tudo Sobre o backrooms Não sei se você chegou agora Hello Tem alguém ali? Eu não vou poder te explicar Foi alguma coisa que passou ali Não foi? Hello Hello Olha isso Que isso Tem alguém ali? Aqui eu já tinha me matado Aqui eu tinha puxado Uma caneta Uma agulha Uma agulha não Uma caneta do bolso Sei lá Essa merda de backrooms Tem 600 milhões de milhas Cê é louco 7 além É o mundo reverso É Segundo a teoria As backrooms É como se fossem Mano Um lugar fora da nossa realidade Tipo Tecnicamente Não é um lugar Que a gente devia acessar Tipo Uma realidade paralela mesmo Cê é louco Só tocaria um soco Com esses bichos Eu duvido O que é isso? É backroom Mano Isso aqui é foda É que se isso aqui fosse verdade Se além da fosse verdade A gente não ia se matar logo no começo Porque a gente não sabe o que tá acontecendo A gente não ia tentar se matar A gente não ia tentar sair A gente não ia achar Que é uma pegadinha A gente não ia achar Que aconteceu alguma coisa Com a gente A gente não ia simplesmente se matar Porra, tô com medo É, rapaz Imagina se fosse você lá Se fosse você lá Na backroom Dammit Eu ia achar que é sonho Moleque, se você sonha Que isso aqui você já trinca Mano, eu vi alguma coisa ali Ó Ó Ó Aqui, ó Ó Cego Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Dá pra ver E quem construiu isso? Deus No Ó Ó Ah, ia, né? Você ia achar que é uma piada, né? What the hell? What the hell? Tá bom, comedor de cu! Caralho, moleque! Vai correr pra onde, filho? Ah, puta porra! Meu Deus! Pula, 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 pula! Você é louco, filho? Você é louco, mano! Agora ele tá no nível 2, né? Calma, tem mais vídeo? Calma lá! Volta lá naquelas... Da lenda lá! Só pra me ver uma parada! Cadê? Aqui! Volta lá! Wiki Back Rooms! O que que tem no nível 2? O que que tem no nível 2? Cadê aquela parte que a gente tá? Nível 2! Não, nível... Tá porra, onde tá de nível que tem? Lista de níveis! Nível 1? Ah, ele tava no 0? Ele tava no 0? Ou ele tava no 1? Ou ele tava no 2? Meu Deus, aqui ele tava em qual? É nível 1 agora que ele tá? Ele tá na zona habitável, então! Ele tá na zona que é tranquila! O que é isso, filho? Ele caiu na 0 e agora tá no 1? Nossa senhora! O que o cu não ia trancar, mano? O tanto que o cu não ia trancar não tá escrito, né? Nossa, faz muito barulho! Aí faz muito barulho! Holy shit! What the fuck is this place? Isso é louco! Essa corda que tá no chão aí, eu ia pegar ela mesmo e ia dar um trancão bem gostoso assim no meu pescoço, assim, ó! Pum! Pra ver se morria logo! Ó! Nossa senhora! Ó, achei que ele tinha caído lá embaixo! Isso é louco! Isso é louco! Amigão, não olha pra trás não, por favor! Ah, cortou, beleza! Imagina o tédio dos monstros nesse lugar! Então, mas aparentemente pessoas caem lá sempre, né? E nunca mais voltam! Já parou pra pensar que todas essas pessoas que desaparecem, mano, a pessoa tá desaparecida há 20 anos... Ela caiu na back room! Saída de fogo! Eu não abro isso aí mais nunca na vida! Não, 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 não... Se ele subir, ele não tá subindo pra aquele nível antigo de novo? Aí! Ele voltou pro nível antigo de novo! Volta! Volta, 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 volta! Fica aí, não! Meu Deus do céu, cara! Fica lá embaixo! Meu Deus, ele já viu que tem um bichão aí! E ele voltou! Ah, dessa vez eu não vou... Dessa vez eu vou torcer pro bicho te pegar! Dessa vez eu vou torcer pra você se fuder! Ele tá no 2 agora? Não, porque eu acho que os níveis de back rooms é pra baixo, tá ligado? É pra baixo! Aí, toda vez que ele sobe, ele tá subindo pro level! Eu acho que é assim! Vai olhar pra trás... Porra, velho! Tô falando, mano, eu tomo susto, caralho! Eu tomo susto, velho! Cê é louco, velho! Ah, agora eu quero que cê morra! Essa porra, moleque! Olha a porra desse bicho! Cê vai falar pra mim que se você der uma voadora nesse bicho, ele não morre! Olha lá, agora vai ter que pular de novo! Meu Deus! Ah, ele voltou pra realidade! Caralho! Ah, não! A câmera caiu! A câmera que caiu! Caralho! Muito louco, hein, mano! Muito louco, velho! Caralho, mano! Eu devia ter uma excursão pra lá! Eu iria, eu acho! Imagina sonhar com isso aí, cara! Que muito louco! Tem mais? Não, mas depois não vai haver mais! Depois não vai haver mais! Cê é louco! Já foi uma emoção demais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.